oi queridos e queridas eu tô aqui na rua esperando minha mãe meu pai pra mim mostrar pra vocês aonde que tá a vaquinha dela então ela vem ali vou mostrar pra vocês olha lá meu pai mas minha mãe nem vem olha lá ele com o carrinho tá vendo ele trazendo o carrinho e vai e traz a ração pra tratar da vaquinha dele ali eles nem vem ó vou mostrar pra vocês o que gracinha do meu pai mas da minha mãe o casalzinho mais lindo aí eu vou mostrar pra vocês lá aonde fica a vaquinha deles meu pai empurrando o carrinho é trabalhador né o velhinho ó minha mãe e meu pai que gracinha mas minha mãe já vai lá né mãe lá no quantos vaquinhos só tem né? duas vaquinhas nós vai lá mostrar pra vocês aí vai meu pai mamãe é esse aqui mãe de cima? é esse aqui é o da senhora? onde tá essa arvinha? ó do arão pra cá né? até lá embaixo eu vou mostrar então depois eu vou mostrar ah então é até lá embaixo é do cês né? com a casinha né? é até de lá do corga é do cês? é depois eu vou mostrar direito é esse coxinho aqui que meu pai põe? vamos aqui um pouquinho pra mim ver aqui mãe aqui sim ó aqui também é do cês né? onde tem esse coxinho aqui também é do cês? mas aqui é grande nossa tem ali a mãe então aqui é grande demais é lá em nossa mas é lá em Simão até aqui tudo até ali nossa eu achava que era só aqui esse pedacinho aqui ó ah não mas eu não mas aqui na rua por causa de ser na rua eu achei grande né pai? nossa achei grande aqui tá limpinho arrumadinho mãe tá segura assim peraí deixa eu jogar pra arrumar o que mãe? uma ração pra pôr no corpo tá eu dei uma minimizadinha que eu vou ajudar meu pai a despejar o saco de ração dentro do tambor lá aí eu minimizei aí se eu peguei essa passa pra cá pai essa vaquinha é do meu pai né mãe? é a da minha mãe essa ela já vem ó meu pai pôs a ração aqui ó agora ela já vem pra comer mãe ela não pega não pois é mas ela é brava mãe nós tem é mansinha? continua mostrando nossa que vaca bonita boa pai ela é rabicosinha mãe a outra nem vem a outra nem vem as outras nem vem ó olha lá essa lá ó é aqui a outra aqui ó qual que tá mojando pai? essa preta aqui? nossa por isso que ela tá bonita hein mãe? por isso que ela tá bonita assim? na seca tá bonita as vaca gorda que vocês tratam todo dia com ração nossa então é por isso as outras nem vem ai é um bezerrinho correndo ele é de qual vaca pai? ai ele é filho dessa preta aqui? ai ele veio correndo olha que ele me viu ele parou parece com ela essa é tudo macinha né mãe? então essas aqui as vacas que a senhora tira leite faz o queijinho né? olha lá as outras vacas nem vem ó aqui ali tampa nela mas nem vem lá ela lá ó uai mãe essa é tudo pretinha? uai esse aqui é o bezerro da que tá aqui né? é ó e aquele de lá é o bezerrinho ó ó o bezerrinho aquele é bonitinho? ele tá quase tamanho da vaca olha lá ó aquele lá é o da é ele tá quase tamanho da vaca né? ele é filho dessa aqui ó agora aquele lá pequenininho é filho ai os dois é machinho mãe? a vaca de lá com bezerra é da senhora e essa daqui que esse aqui é do meu pai nossa tá tudo bonita que mãe? quer valer? vai vender? vai vender pegar água aqui tem pestinho? nossa mas aqui é bom hein? aqui eu não tinha vindo ainda não aí tem água aqui pestinho não sei nem de fazer internamento aonde tem? a corga aí embaixo também é que tem corga aqui ó aqui é caralhinha peraí mãe mãe tem que a paisagem é bonita aqui? é nossa mas aqui é bonito demais aqui sim ó tudo arrumadinho nossa porque eu tinha vindo ali eu achei que era só o passo que era o doceio aqui eu não tinha vindo ainda não aqui é o lugar que meu pai guarda os remédios né mãe? os trenzinhos da vaca é é o vermelho assim é é o laço mãe pra fazer a 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 ela a a a a a a Ela só foi lá. Não é agora. Tudo bonito, ó. Chega no meu pelo. Bem zelada. Ai, tá que como. Pai, mansinha, né? Aí, meu pai passa a mão neza. Filmei as comendo. Agora nós vai ali. Vai abrir? Vai abrir. Aqui tem que fechar? Só, né, Dino? Ali meu pai faz é poçal, mano. Vamos ali pra nós mostrar o corvo. Tem um corvo aqui no fundo. Pra vocês verem tanto aqui o trem do meu pai e da minha mãe que é bom, ó. Aqui, ó, no fundo. Tá vendo? Tem um corvo, né, mãe? Ó, só pra vocês verem tanto que aqui é bom. Ó. Quando os meninos eram pequenos, já lavei muita roupa aqui, ó. Ah, é mesmo, mãe. Nós lavava a roupa aqui, lavava ali em cima. Lavava as roupas, né? É. De primeiro, a gente lavava o meu pai. E lavei muitas roupas. Larguei minha mãe pra trás. Larguei minha mãe pra trás. Corri e larguei ela. Aí, ó, agora... Aqui tá como que é? Aqui tá a senhora, né? É. Aí, aqui, ó. Esse aqui que é da minha mãe, ó. De cá, aqui, ó. Tá vendo? Aqui também é até ali, ó. Ah, aonde que? Ah, aqui também é doceio? Até a minha calarinha. Vai mostrando, mãe. Minha mãe vai mostrar até onde que é desse aqui. Ai, mãe, qual é que eu caio aqui? Aí, ó. Pera aí. Agora eu vou mostrar. Aonde que é, mãe? Ué, aqui também é doceio? Até na nossa cerca, sim. Até nessa... Onde tá estranho aqui? Não, esse aqui... Pra lá ainda é nosso. Esse aqui... Vizinho ali, o Zé Maria. Ah, que seis. Ah, doceio... Ah, isso aqui é do omo, ó. Mas onde tá essa cerca aqui? Tudo é doceio, né? Ah, é doceio, né? Aí as vacas saem. Então, vamos lá. Vamos mostrar, né? Já mostrou elas. Minha mãe vai andando e minha mãe vai mostrar. Minha mãe vai mostrar porque até onde que é dela aqui, ó. Vocês vêem tanto que aqui é grande. Ó. Tem paisagem aqui. Ó. Agora choveu os treinta verdinho, né, mãe? Aí minha mãe vai mostrar. Já é aqui, né? Até lá. Aqui dá pra ver a cerca? Dá. Vai nessa cerca aqui? É. Dá cerca até lá pra cá é nosso. Até naquela... Mas é grande, mãe. Lá perto daquele... Onde tá essas cores aqui também é doceio? Nossa. Onde tá essa cerca aqui, ó? É pra cá. Esse curralzinho é do homem. Pra cá. E tem ali onde eu mostrei pra vocês tudinho. Aqui, tudinho aqui, ó. Que é do meu pai e da minha mãe, ó. Né, mãe? Tudinho, ó. Eles criam as vaquinhas aqui. Nossa, tanta... Ele dá pra fazer um piquenique, mãe. Pois é. E já tem... Mãe, quanto tempo vocês têm aqui? Aqui é pra cá tem cinco anos. Tem cinco anos. Mas só porque eu só ia naquele pedacinho ali, ó. Eu nunca vim aqui. Dá até pra fazer piquenique naquele lugarzinho ali, ó. Ali, ó. Nossa, ele também é doceio, né? Uma hora eu vou vir aqui. Nossa, isso aqui é bom. Minha mãe nem vem. Aí, ó, tem um corguinho, né, mãe? Ó o barulho de escorgo. Ó, não é doceio lá, não vem não, né? Vem não. É mansinha. Nossa, essa bonita, ó. Tudo gorda. Tem que essa gordinha? Como é que essa chama, pai? Ah, porque passou primeiro. Essa outra? Paloma. Ah, agora os dois bezerrinhos ficam aqui? Ah, o senhor tá partindo. Ó o tanto que esse tá gordo. Nossa, mãe, mas esse aqui também tá gordo. Ó, FM, essa aí tá gorda, hein? Nossa. Tá uma pelotinha, ó aí. Agora meu pai não deixa as aqui não, põe as... Ah, põe pra lá. Agora fica lá naquele ladinho ali, pastinho? Mãe, despede então. Ah, agora nós já mostrou, nós já tá indo embora. Então, um beijo a todos, tchau pra todos os meninos. Agora eu vou mostrar a mão de quem aqui. Minha mãe já despediu. Olha lá, meu pai tá lá dentro de novo. Nossa, mas aqui é bom. Ó. Bom, vamos lá. Tchau, tchau.